Olá pessoal, bora começar a nossa receita de hoje, o nosso contrafilé na airfryer, o nosso churrasco de contrafilé na airfryer. E para começar, eu tenho aqui uma bela peça de contrafilé, como vocês podem ver, olha só, uma pecinha pequena, mas está caprichada com aquela capinha de gordura sensacional, gente. Olha só, uma peça de contrafilé aqui da marca Marfrig, marca muito boa, uma peça linda, gente. E olha aí, pessoal, já tirei o nosso contrafilé da embalagem, como vocês podem ver. E olhem só, enquanto nós vamos temperando aqui o nosso contrafilé, lá atrás, como vocês podem ver, a nossa airfryer já está lá pré-aquecendo, tá bom? É importante pré-aquecer a airfryer antes, o nosso contrafilé assar mais rápido. Show, galera! O que a gente vai fazer agora? Primeiramente, aqui nós vamos cortar a nossa contrafilé em bifes grossos, tá? Como se fosse para o churrasco tradicional mesmo. Olhem só. Vou mostrar para vocês como que eu vou cortar ele. Cortei aqui dois bifões de contrafilé. Mais ou menos um dedo, um dedo e meio, mais ou menos, de grossura, tá? Mais ou menos é o que a gente corta, mais ou menos, que a gente corta, geralmente, para churrasco, como vocês podem ver. Olhem só. Eu vou utilizar apenas esses dois pedaços, esse aqui eu vou guardar, porque também não vai caber na nossa airfryer esses três pedaços. Então a gente vai utilizar apenas dois aqui, tá bom, pessoal? Mas se você tiver um airfryer maior, vocês podem utilizar aí mais de dois pedaços, tá? Depende muito do tamanho da airfryer de vocês. Na sequência, o que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui por cima do nosso contrafilé um pouquinho de azeite. Vou vir aqui o azeite. E vamos dar uma pincelada nesse azeite. Olhem só. Para que o azeite, pessoal? Como vocês sabem, a airfryer, ela tem... Ela... Geralmente, ela resseca os alimentos. Então, para o nosso contrafilé não ficar ressecado, nós vamos passar esse azeite aqui nele, para esse azeite penetrar na carne e a carne não ficar ressecada, tá ok, gente? Beleza, pessoal. Prontinho. Agora chegou a hora do tempero. O tempero que eu vou utilizar aqui é apenas sal. Afinal de contas, a gente está fazendo churrasco. E churrasco leva apenas sal, pessoal. Se vocês quiserem acrescentar algum tempero, também não tem problema. Ficando ficar muito bom também. Mas, para ficar bem mais parecido com o churrasco tradicional, a gente... Pessoal, com a nossa airfryer já aquecida, nós vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui 200 graus. 8 minutinhos. Ok, gente? Nossa airfryer já está aquecida. Vamos colocar aqui 8 minutinhos, 200 graus. Assim que esses 8 minutinhos passarem, nós vamos virar a nossa carne e colocar mais 8 minutinhos, beleza? E olha aí, pessoal. Nossa carne já está pronta. E olha que lindo que ficou esse contra-filé, galera. Sensacional. Agora nós vamos levar ele para a tábua novamente. E vamos cortar ele para mostrar para vocês como ficou esse contra-filé, galera. Não saiam daí. Tá aí, pessoal. Sensacional esse contra-filé, galera. Top mesmo. Vou cortar aqui agora para mostrar para vocês. Olha aí, gente. Olha que top que ficou essa carne. Realmente sensacional, galera. Olha só. Se vocês repararem, ela fica muito macia, gente. Olha isso. E não fica seca. Olha só. O azeite serve para não deixar a carne seca. Vocês podem ver que ela não ficou uma carne seca. Ela está bem molhadinha. Do jeito, gente. Do jeito, olha. Do ponto ideal. Bem rosadinha por dentro, como vocês podem ver. Top mesmo, gente. Essa receita fica realmente muito boa. Façam aí que vocês vão adorar também, pessoal. Podem fazer na casa de vocês, que é certeza de sucesso, gente. Se vocês ainda não fizeram, se vocês ainda não testaram essa receita, façam porque ela fica realmente sensacional, galera. Top demais. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo, beleza? E agora eu vou comer essa carne deliciosa. Olha a macia dessa carne, gente. Top, hein? Hum... Sensacional. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho